Fua! Galera do canal Operação Negócio, olha lá, ó, Fundação Oswaldo Cruz, é bonito, né, cara? Aí, olha lá, olha lá, pessoal, lá em cima, o que a gente não conhece, muito maneiro esse aqui, vocês sabem, vai deixar a gente ver, olha lá, os castelos, assim, lá em cima, aí, bonito, olha lá, que maneiro! Fundação Oswaldo Cruz, isso aí tudinho, é a Fundação Oswaldo Cruz. Fica com Deus, um abraço, fui!